E aí galera, blazados, e aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom galera, essa é a gente aqui pra dizer pra vocês mano, um server aqui de Skywars para a versão 0.15.10 mano Vocês podem ver aqui mano, que é o lobby da HyperX de PC mano, esse server que é o melhor server que eu acho, na minha opinião aqui mano, para 0.15.10 Então mano, deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito, eu vou entrar aqui nas partidas pra lhe mostrar mano Esse server não tem lag mano, se tiver algum lagzinho aqui é da minha internet Deixa eu pegar esse kit aqui mano, que eu nem tenho kit do YouTube né Ah, vou te esperar um minuto, ei Aqui minha internet, olha lá, agora eu tava na partidinha só pra aquecer Olha, eu peguei Mano, eu vou tá aqui na partida Não, tá dando os lag mano, por causa do gravador e minha internet, tá lá uma perda Ele tem alguns mapas da HyperX de PC mano, mas não tem muito Ah mano, ele entra ali velho Ele também não tem muito, tipo, ele tem muito player Tem muito, mas não muito, muito mole Entra, entra, entra Entra aí GG Aqui mano, esse aqui tem uns mapinhas aqui mano, padrão aqui Algum servidor tem aí Oxi, cadê alguma coisa aqui mano Cadê Raggedy Raggedy Rose Mano Tô de estilinho aqui, ó, tirar um por mim Tô ouvindo aqui mano, Rebo Proj Vai ser que tá foda mano Ah mano, ó o hackerzinho Quer ver o hackerzinho, ó Ó É, o cara matou, ele derrubou ele no Void Mas vocês viram que ele me bateu lá de cima Tô puto já mano, eita Eu só pego pra pegar o kit de um em um minuto mano A partida não foi nem um minuto, bicho já morri Fazer o que né Pegar o kit né galera Vai, 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 vai Mano, tô ficando puto já galera Na moral mano O cara que era hack lá mano Tá muito largado velho, na moral Com o cadu gravador Ó mano Um América Um América pra mim Pra jogar até foda Vai velho, vai mano Que porra é essa velho Tá ficando puto Ó o meu YouTube aqui ó Márcio É né filho, pra mim Mano, a da moral tá ficando puto Vai velho Aí mano Não sei pra que pegar o kit de um em uma hora Eu saio da partida, pegou Uma mano, é uma hora, uma hora Uma hora, uma hora Que porra que eu falei aqui tio Que vai, entra, entra Beleza Meu mapa preferido né Tanto que cês tão ligado aí Eu acho Mano, deixa seu like Se inscreve no canal mano E se cê vê que ele é muito bom mano É, além de um team hack né Meu mano tá suado cara aí galera Deixa eu limpar ali a tela do celular Me desculpa se eu falei Essa voz aqui galera É que eu tô Regans e Rose Tava assistindo o Pesli Tô com sono Tá ligado né Bora que tá animado essa prelo aqui mano Só bora Só peço Eu vim com o peitoral mano De Iron ou de Dima mano Eu já vou pra cima Me foda-se É, veio espada de Iron Mas não veio o que eu queria E fé Foco, força e fé mano Isso também é minha frase Carvalho de neve né Tá ligado Já mataram alguém? Pegar a sopa Pets Vai vai Ah é Isso já vem com coisa Não tá suado mano Tô tentando jogar O cara se matou ali Eu vou pra aqui mano Mano Nós estamos em Resident Evil Do Projeto é muito linda mano Linda não É insana É insana Que fala Lindo dos Reagans e Rosie Da periferia Mas na moral mano Ela é muito insana Ela é muito sentimental Pra quem não sabe Só precisa ir mano Projeto Resident Evil Vai 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 Primeiro kill Vai 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 É o cara lagou aqui Mas Danado não Ó o cara Vem ali Com o corpo Cheio de maldade Matar Aquilo que eu matava Por dentro Deixa eu ficar aqui mano Que se o cara vinha ali Mano Tá ligado Que isso nem me dá dano né Isso aqui dá dano Tipo Dá impressão Dá dano Mas isso aqui Nem tira vida O cara Vem aqui Vou ficar aqui mano Porque se ele me irritar Pra trás Eu vou irritar Eu vou comparar Pro Void Tá lagado mano Minha internet lagou What Vem véi Eu vou aí Tá mano Tô com medo Ele tá lagado galera Ou eu tô lagado Tá Ele lagou Ganhei GG Não sou beauty Pra ganhar bloco não Mano Eu vou aqui Mais pra uma Mais uma partida Ó um VIP Esse cara é sortudo É que tem dinheiro Que aí né Tá lagado Aí gravado Laga muito mano Dá pro seu Coberto Jopa Jopa Esse aqui mano É o mapa preferido Jogar nele aqui de novo E o VIP tá do meu lado O VIP já vai ruxar Em mim Porque ele já tem Pitoral E eu vou Encerrar Tô me indo No cotovelo É como Isso aqui não é Seu lugar Eu tô com medo Daquele cara ali Bicho Ah mano Ainda bem que ele não Vem pra cá Ele foi pro meio Ó o Tare Me veio pegar Aqui o negócio Diga Mano Mano Eu prefiro Kill que vitória Bicho É É bom a vitória E muita kill Mas se eu Eu prefiro Trazer uma partida Com o kill Que é uma partida Um Se a partida Foi mais da horinha Eu traz um Mano Aquele cara Vem ali Bicho Eu tô com medo E eu vou pra cima dele Foda-se Eu vou tacar Foda-se Mano Vocês viram Eu fiz MLG de bloco Vem 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 Eu vou lhe matar Carinha Mano Minha tela bugou Vai Também não tá suada Ó o cara tá de cangara Bicho Na moral Cadê Cadê O cara tá de cangara Vai Ah mano Vou morrer Ó o cara tá apertando Esperadinho É já era E tá travando Sendo que conseguiu Derrubar de novo Ah mano Você viu Ela tá muito lagada Mano Na verdade Só que tá lagando Minha irmã tá dormente Já Então é Se você gostou Deixe seu like Se inscreve Se inscreve Valeu Falou